Vamos ver Nutella qual o próximo jogo! É o jogo da rima. Pode ser eu, você e sua prima. Se ela for gostosa. Este ano vai ser bom, hein? O jogo da rima vocês já conhecem, então não precisa explicar. Por isso assim, um rima com o outro. Quem não conseguir, sai da lugar pro outro maluco que tá lá fora, beleza? Num lugar determinado por vocês, vamos ver quem começa jogando Nutella. Pauli Daniels! Tata, pega um lugar pra cena acontecer. Vamos pegar aqui um tema. Vamos ver alguém, tem um bem cabeludo. Me diz uma atividade de lazer. Cinema? Cinema? Então num cinema, num cinema, no jogo da rima. Num cinema. Legal Bob Marley. Vem comigo. Minha querida, você quer um balde de pipoca? Sabe que eu prefiro outra coisa, Boboca. Mas aqui não posso falar porque a censura de 10 anos eu tenho medo. Ah, mas isso é só coisa do enredo que tá na sua cabeça, que aquela louca da tua mãe colocou quando escreveu a primeira carta. Não fala assim, carpa. É, eu nunca mais vou te chamar desse peixinho querido que a gente guarda no nosso aquário. Você não é mais a minha carpa querida. Eu vou arrumar um japonês. Se for aquele que era seu freguês, eu já sei de tudo. Que isso, Raimundo? Tô com o nariz estupido, tô falando Raimundo, entendeu? Você vai brigar comigo? É, não, vou só botar de castigo, vai lá pro canto. Que a pouco eu volto. É, só vou botar de castigo, vai pro canto. A barraca tá armando. Aliás, peraí. Como que é a autoridade que você me manda sair desse lugar? Aquela mesma autoridade que você me deu ao me cantar. Você lembra? Primeiro de abril? Ah, papo. Que isso, meu amigo? Só que eu sou diretor. Eu dirigiria Maria dos filmes, inclusive Shrek. Ah, por isso que na verdade você é a Tata Werneck. E isso não é um cinema? É o quinta categoria? Começou essa brincadeira na casa da sua tia. Ela disse pra mim, por que você não engana uns otários? Já sei! Eu vou começar com o... Deixa... Por que você não consegue ajudar os otários? Eu sou um crítico centenários. Eu sou a pessoa mais entendida de cinema no mundo. Mais do que animal, o Edmundo? Duvido. Aquele homem joga futebol e sabe fazer críticas do Oscar. Ah, se ele faz isso, meu amigo, ele é ótimo, viu? Por que você tá falando do Oscar? Eu não sei ele. Mas eu quero te falar que eu, Raimundo, a gente gosta. Você sabe do que eu tô falando? Com certeza, Armando. Já te chamei de quatro nomes aqui hoje, pode vir. Você sabe do que eu tô falando? Ah, não, mas eu queria saber se você tá dando. Ah, dinheiro, não o que você quer. Tá ruim pra cacete, por isso que eu tô andando a pé. Não tenho dinheiro pra vender meu corpo. Mas não se preocupe, eu tenho um boneco do corpo. E... É um presente que você pode vender por 3 milhões de dólares. Vou vender essa porra, então. E é um presente que você pode vender por 3 milhões de dólares. Ah, não enrola isso. Você pensa... Você pensa que você me engana só porque estou com essa... Esse cocara? É... Ele está um pouco fora do lugar e... É... Eu não consigo mais esconder. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe